Fala aí, guys, beleza? Bom, eu tô aqui no começo do vídeo só pra avisar pra vocês que no nosso canal secundário vai ter muita gameplay de League of Legends também, beleza? Então, se você se interessar, se você quiser assistir, mano, cola lá. Eu sinto que a gente produz muito conteúdo na stream e esse conteúdo nem sempre é aproveitado aqui no canal principal, cara. Porque a gente, no canal principal aqui, eu prezo pelo menos pra eu postar aquela gameplay que agregue mais, que dê mais informação, principalmente dentro desse nosso formato de como jogar de A a Z. Então, eu sinto que eu tenho que postar um vídeo um pouco mais explicativo, um pouco mais didático, que passe bastante informação pra vocês, tá ligado? Então, no canal secundário, eu vou postar os vídeos que eu acho que não ficaram tão bons pra entrar nesse como jogar de A a Z. Ou até mesmo campeões repetidos, né? Que já passaram pelo como jogar de A a Z. Enfim, ou de letras que não chegaram ainda. Enfim, coisas do tipo assim. E, obviamente, conteúdos que eu acho interessante pra vocês, que vão ganhar alguma coisa e que vai ser legal. Então, se você se interessar, o canal tá aqui na descrição. Lance a Braba lá. E também, se você quiser ver o conteúdo sendo feito na íntegra, é twitch.tv barba dark channel. Tranquilo? É isso. Aproveita o vídeo aí. Tamo junto. Como é Ione, eu gostaria de pegar corrupt... Bota porção corrupta, tá ligado? Mas Doran tá muito mais forte. O que é isso? Os dois com item de sup? Isso existe? Aqui eu vou de lacre de novo, velho. Meu Deus, um Jarvan AP botinho. Eu vou de lacre de novo por causa do que eu falei no último game de Fizz. Vai lá, gostamos junto, mano. Bom descanso, querido. Eu vou de lacre aqui porque... Contra o que eu já falei no último vídeo de Fizz. Quer dizer, no último capa-partite de Fizz, né? Tipo... Porção corrupta é muito forte pra Fizz contra melee. Porque Fizz contra melee, tu basicamente consegue ficar escarrelhando muito auto-ataque. Tu consegue dar muito dano bônus. Porque vai ser o DPS adicional da porção corrupta, né? O dano por segundo que ela dá quando você aplica auto-ataque. Vai ser o seu DPS da passiva do W. E ainda vai ser o dano bônus da ativa do teu W, tá ligado? Então vai ser uma parada boa. E o Ignite. Então o cara vai torrar bastante. Só que... Nesse jogo daqui, mano... Por mais que eu esteja contra um meleezinho... Eu tô sentindo que os itens de Doran e o Lacre estão mais fortes. Porque... Tipo... O Lacre, mano... Ele foi bufado também junto dos Dorans. Então ele dá mais status. Então, tipo... Tu fica mais suave, eu acho, mano. Sei lá. Se pá aqui eu poderia ter pego tranquilamente... Porção. Mas eu prefiro pegar Lacre por causa disso. É um meio termo. E eu ainda tenho... Tipo... Eu não preciso pegar o anel de Doran. Porque... Pra ter essa HP toda. Porque eu me li... Meu Deus, já morreu o bot. E acabou. Então eu posso pegar, tipo, o Lacre. E eu ainda consigo ter o Refill, tá ligado? Então na minha opinião, tipo, sou de bola. Nossa, ele acertou isso em mim. Vou ter que flechar aqui, eu acho. Se eu tivesse possuído, eu poderia ter matado ele agora, velho. Que bizarro. Agora eu vou ligar pra trás aqui. Como ele tá sem flash... Não quero ter que... Não quero vacilar aqui e morrer, né? Pegar o E. Padrão. Ele for a dar em cima. Ó, last hitzinho difícil assim, guys. É mais fácil pra você farmar. É sempre no W, tá ligado? Quando você usa o seu W pra dar last hit, é como se fosse um Q da N, mano. Você resetou com o down e não perde mana. Então é, bem de boas. Acho que o W ainda morre aqui, não? Não, não morreu, velho. É, tomei o Gnash do Ione e foi flash do Ione. Pegar essa bota aqui logo. Greaves matou ainda, tá suave. Não, é o Ghost do Chapo. E a wave tá boa pra gente, hein, mano. Nice. Greaves não jogou muito. Matou. A wave ficou boa. E é isso. Lá que ele é muito bom no feed porque é mais barato. E dá skill legal pra você pegar aqui. Assim, tipo... O que o feed mais quer é pegar... Tipo, desnobar lá a kill, tá ligado? Então, realmente... É muito Pog, mano. E aí tu ainda tem o benefício aí de pegar a posição com refil, tá ligado? Então, a longo prazo, tu gasta menos gold, tá ligado? O que é uma parada que me agrada bastante, velho. No LoL eu sou mão de vaca, mano. Quanto menos gold gastar, melhor. Fala mesmo. Ele gastou aí pra sair do meu E. Mas a trade foi nossa. Então, Pog sempre. Focar o meu E, tá? Um pouquinho. Pra eu reduzir um pouco o cuidado do meu E. Eu acho que é importante... Por causa do no backup dele, tá ligado? Você vai ver que eu não tenho condição, né? Vai voltar pra ele de qualquer forma. Não tem o que fazer. Bater na minha torre. Eu vou só continuar... Esse jogo daqui eu acho que eu posso fazer até Ludens, tá, gente? Pra eu ter mais penetração. Bater na safe. Será que o Chaco vai querer passar aqui de novo? Como o cara é melee, eu tenho que fortificar meu... Eu tenho que ocupar meu W. Tipo, aqui nesse ponto eu acho que o cara tá sendo meio bobão, tá? Porque ele tá tentando forçar meio que um freeze aqui, ó. Só que ele não tá reduzindo tanto a wave. Então ele vai tancar muita coisa da wave, véi. Ele tá perdendo muito mais vida do que ele deveria aqui, véi. E eu tô pegando XP. Então... Se o Chaco aparecer aqui, eu dou E pra trás, tá ligado? Ele não tem tanta dificuldade assim pra mim, não, véi. Se eu não me engano, ele pode estar topside. Então eu vou jogar pra baixo aqui. Suavinho. O bom, mano, é que o freeze é bem forte contra o Chaco, tá ligado? Naturalmente o Chaco tenta colocar uma box atrás de você. Pra você tentar, pra, tipo... Fazer com que você não corra pra trás, diretamente pra torre, né? Ou se você correr, você toma o freeze. Só que eu posso dar insta-Q na box dele, tá ligado? Então, tipo, é bem de bolsa. Aqui, mano. Eu perco o farm, mas, sinceramente, tá de bolsa. Ele andou muito pra frente agora. Será que o Chaco tá aqui? Não, tá top. E tá descendo. Ele já fez o blue. Na teoria, acho que ele não tem campo. Ele, na real, tem campo sem top. Se ele seguir o mesmo caminho do Graves, ele tem campo top. O Chaco tá aqui. Mano, deu pra ver o bichinho da Django dele ficando invi, velho. Eu acho. Que que é isso, cara? Tá. E ele pegou R. O Chaco foi galinhas. Suave, mano. Ele tá com 20 mal na minha frente, mas isso aqui é meio... Meio mentira, tá ligado? Porque eu ainda tenho a sua vida aqui pra farmar, né? Ai, mano. Meu Deus. Oxi. Ult por ult, tá bom. Não sei o que que foi pior, mano. A minha ou a dele, velho. Que que é isso, Jesus? Ah, ele só morreu aqui. Não tem flash. Ah, esse é de tão pro Ione ainda. E fomos. Como tá ficando meu W, tá? Ficou minha dm, aumentar meu dps vai ser bom nele. Como eu disse, tá? Fiz é meio bom contra o Chaco por causa disso, tá vendo? Eu nem dei o Q na caixinha, né? Eu dei o Q no próprio Chaco ali, porque ele apareceu atrás da gente. Então tá bom. Morreu? Morreu. Jogou mal demais, mano. O que é isso? Ele tá achando que ele é queim, mano? Uma fight? Pra trancar a torre desse jeito? Jesus. Bom, mano, o Chaco tem ghost, hein? Se esse Chaco colar mid aqui, é só eu ter reflexo. Se eu morrer pro Chaco aqui, mid gap. Se eu não morrer pro Chaco aqui, o pai é bom. O ruim é que eu não posso gastar o meu... O meu pra puxar wave aqui, mano. Porque senão eu vou ficar de protesto contra o Chaco. É pra eu gastar sim desse fã. Já tá aqui, Oni? Que que é isso? É o flash? Tá bom. Ó, eu nem tô com tanta farmetragem assim dele. Ele frisou eu durante 10 milênios e meio. E não tão com farme legal. O Chaco tava bot. O ruim é que... Pô, se o Grave conseguir descer pra segurar essa servida aqui... Se eu tô aqui na real, tá bom. Mas eu tenho que dar B. Eu tenho muito que dar B nessa servida aqui. Eu vou pegar minha bota. Vou comprar uma pinkzinha aí pra dar aquela variança. E vambora. Mano, uma parada que eu tenho que tentar fazer nesse jogo daqui... Eu acho, né? É usar o meu Q. Pra ultar, tá ligado? Se eu conseguir ultar durante o meu Q, mano... A minha animação é mais rápida. Então, o cara, tipo... Tem mais dificuldade de ver... Tipo, saindo do meu Champion. Tá, ult por ult aqui no mid de novo. Cara, se esse cara nunca tiver ult pra fightar... 2v2 é sempre nosso, véi. Meu Deus, nós vamos realmente tapar bot, véi. Eu achei que ele ia fazer o Anel de Doran... Tipo, um Volibert, tá ligado? Faz o Anel de Doran... Só porque é mais fácil de você lanear os primeiros minutos... E depois você faz... Faz AD, mas realmente tá fazendo a pena. Olha, não tem ult, né? Ele morreu pro Aralto! Mano, do céu, véi. Isso foi muito troll, eu acho, mano. O Graves só foi debulhado pelo cara e eu perdi meu sec do lac. Bizarro, mano. Mas eu tenho que morrer pro Harald, tá ligado? E a Wave tá voltando pra mim. Então, na teoria, no fundo, no fundo, isso acabou sendo bom pra mim, tá ligado? Eu só tenho que nascer um pouco mais rápido aí, lol. Por favor? Porque a Wave já tá chegando no Crash ali de novo. Obrigado. E eu também peguei Gold do Aralto ali. Nós barri caras, tudo tá suave. Morreu, né? Já montou, mas não teve como. Yeah. Viu, Entamia? Como ele saiu daqui, eu posso gastar meio pra puxar a Wave. Eu quero puxar isso aqui rápido, né? Boa. Nossa, ele foi top e morreu. Brick pra mim. Emult. Se o Chaco colar a mid, eu acho que consigo ganhar dele ainda, tá suave. Nice. Vou puxar a próxima aqui, pra suave daqui bater na torre, tá ligado? Se pá, ele perde mais alguma coisinha. E é isso. O bom desse Wzinho, mano, é que você tem um hit reset muito importante. Você dá um dano bônus, tá ligado? Então, querendo dano não, os bichos morrem mais rápido. E é isso. Tentar arrumar top lá agora, velho. Eu tenho um R. Se esse vôlei vacilar, ele morre pra gente. A Quinn tá jogando muito agro, eu acho. Eu acho que ela pode ter deixado ele... E coisar, mano. Nem precisa ir o Thay, ele tava na loja? Aí, guys. Nunca fiquei na loja assim, velho. Comece o vôlei. Vambora. O Wino só vai fugir pra baixo. É que nem faz sentido ele fugir pra outro lugar, velho. Pô. Pô, esse aqui não foi bom pra mim não, velho. O cara ter pego kill e brinque assim é paia, mano. Vou ver no bot, porque o Chaco tá lá. Não sei se consigo fazer alguma coisa muito boa aqui, mas pelo menos acho que... Tem mais. Tá bom. Chaco, tô errado, mano. Tá safe. 3k de gold. Vou dar B. 6 stacks no lacre. Muito bom. Ai, ai, ai. Não faz isso aqui, não. Mid, 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 mid. Humilde. Ludens. Acho que aqui eu posso pro list bem suave, mano. Tô contra um moleque bem militar, bem low range. Tá suave. Cara, como é que a Quinn morreu, velho? Se a Matt não é full da Quinn, mano. Caralho, que esquisito, pô. Mordor ali embaixo. Só espero meu ult voltar aqui agora e eu freio que eu no mid de novo, velho. Ele tá bem fraco agora comparado a gente. Tô com muito gold. Em itens, né, no caso. Tô bem fortão. Mano, caralho, ele saiu do meu E, velho. Pô, não esperava que ele fosse sair do meu E assim, não. Vocilei. É, como eu disse, era só esperar a minha ult, né? Eu tive que dar o meu E pra sair da ult do cara. Ih, meu pai. Peguei mal. Será que esse jogo daqui é elite mesmo? Acho que é. Acho que aqui eu posso fazer elite e posso fazer rabadon logo depois. E se o jogo demorar um pouco mais do que isso, eu faço... Por que que o Infibot? O top vai ter muito dano agora. Quer dizer, acho que ele leva um bot antes, não. O top lá direto. Cara, ele começou de anatema. Uau. Levaram o bot já. No roaming ali, levam o mid também, meio de boss. Acho que eu não seguro o top, mas eu consigo fightar contra o Vullet, tá ligado? Tem ult já. Meio gnatic em breve. E querendo ou não, se eu for mid, a Queen teria que dar B pra fightar com ele de novo, top. Então aqui, pelo menos, eu garanto que ela vai conseguir levar a mid e pegar o Wave. Eu espero, né, que ela consiga levar a mid e pegar o Wave. Ela morreu o mid. Como é que eu faço o que tem no mid? Eu vou fazer isso, seu Queen. Bota fé? Mas tá bom. Bote, eu vou ter dois. Descer lá. Meu Deus, vamos dar varão o Graves. Meu Deus. Acho que veio do stand do Naut, do, da âncora do Nautos, né? Se eu soubesse que essa cena ia ultar, eu tinha feito muito mais coisa que me... Ah, mano, o que que é isso aqui, cara? Mano, ele... Cara, eu ia matar todo mundo ali atrás, velho. Esse ult já foi muito tenebroso, velho. Nice, velho. O jogo é nice. Pegue aquela ova do boss ali que tá bem grande, velho. Como tem que atar, porque eu chego a tempo ainda. A minha ult foi boa, mano, no vôlei. Porque eu te forcei ele a voltar. E o Chaco, ele ficou numa posição ruim, mano. Porque se ele anda pra frente pra matar o Graves ali... Ele ia tankar a minha ult e ia morrer na ult. Aí eu... Me deu o... O gap pra, tipo, virar nele, tá ligado? Ficou bem suave. Nice, dragão nosso. E ovo no mid do nosso time. Meu pai amado. Vou puxar a próxima aqui da Recal. Ah, eu errei a ult, velho. Só saio agora. Pô, eu achei que ele fosse continuar fazendo a mesma coisa que ele tava fazendo ali. Andando que nem um trouxa. Mas ele não conseguiu. Ele não continua, velho. Tá suave. Cara, eu sou meio ruim de mira com essas ult, né, velho? Bizarro isso. É a ult da Vex. É a ult do Fizz. Matei o Aronguejo. Vot caiu. Tá suave. Na ult tá top. Tem dois mid cai, eu acho, nisso. Pelo menos tá sempre sendo ult por ult no mid, tá ligado? Tirando mais dois aqui. Vamos estar focando no meu E. Já que meu W tá maximizado agora. Vou tentar pegar um hash no mid, cara. Se a Jinx ficar pra pegar mais uma wave. A Jinx tá jogando muito pra cima ali, parece. Só saiu aqui, só não. Ela só saiu. Eu vou resetar logo pra aproveitar. O que é isso, doidão? Tem um ar de aqui. Vou resetar. Tô com dois, três anos na bag. A gente já consegue pegar a perdição de elite. E eu faço... Vou pro Rabadon, mano. Se não sermos sincero, aqui é que eu vou pro Rabadon. Tem ninguém fazendo um MR lá. Muito suave. Aqui não vai levar nem pro bot, tá? Eu tenho que juntar com o meu time. Pra gente conseguir... Na estabilidade da cena, velho. Pra gente... Meu Deus, eu não matou aqui, velho. Agora eu tomo a ult, hein, doidão. Vou ficar pra cima do top. A Queen vai nascer, vai pro bot lá. E a gente tem que levar o top, mano. Essa torta aqui não era pra estar de pé ainda não. Mais não, no caso. Era pra ter caído. Nice. Bom que ela caia agora. Boa. Vou buscar uma margem na de um deles aqui do upside. E se... Se talvez eu conseguir, tipo, pegar... Cara, se talvez eu conseguir é complicado. Mas... Talvez eu consiga pegar um... Um spotzinho ainda na Jinx aqui. Vou pintar aqui. Normalmente no hardão aqui não. Mas, dessa vez, guardaram, né? Enfim... Vou guardar aqui também pra gente pegar a passagem deles. Se meu time não tivesse faltando pro bot... Era frio quando os dois tiram da ward, tá ligado? Mas, talvez... Com o meu time ali, eles não fossem... Ali tirar a ward, né? É sempre esse detalhe. Vou chegar aqui por trás, só que eles não tem visão. Será que eles têm visão, não é verdade? Bora guardar ali. Acho que eles viram. Mano do céu, velho. Caraca, dedinho nervoso de vocês dois do bot, mano. Não para de pingar, cara. Esquisito, mano. O cara tá 2, 9 de cena e tá deixando o direito de pingar os outros ainda, velho. Correndo assim. Vamos embora. Dragão Enfernaldo que é 20 segundos. Só a gente fazer o dragão, mano. A gente conseguir controlar o terreno é muito suave pra gente, eu acho. A gente tá bem forte em relação aos caras. O complicado só é que a gente pegou uns... Uns restinhos aí que eu não devia ter pego. Mas, no geral, a gente tá bem de boas. Só morreu. Ai, velho. Era só deixar que ele tinha morrido já. Ele tá muito leve lá atrás. O Vori ficou tr... O Vori ficou tristaço, filho. Trocamos de lugar ali, mano. Se ferrou demais, pô. Pegar o punch do midi aqui, a gente leva até 2. O Vori se ferrou muito com isso, cara. Muito boa. Vou guardar aqui, ó. A gente vai passar os dois caras por aqui, tá ligado? Mordezinho um pouco mais deep, né? Do que colocar aqui no meio do midi. Que eu tava fazendo ali em phase. É uma morde muito boa, mano. Porque a gente consegue enxergar os caras... Uma distância um pouco maior, tá ligado? Abadãozinho fechado. Excellent. Deixa eu fazer aquele blue lá. Agora eu vou pegar o blue. Esse blue daí é muito bom pra gente, cara. Me dá uma pressão muito boa de kill por causa da minha mana, tá ligado? Vai ser bem nice. Legal. Eu tinha que ter trocado a trinket agora no meu recal, velho. Era muito importante eu ter pegado a trinket vermelha. Pra gente tentar conseguir dar mais pick-off. Ah, ela não tava passando por ali. Se ela tivesse lá de caixa... Não era pra eu ter lutado, não, velho. Vamos ter 40 segundos por down só, mas só. Pô, eu lutei na esperança de dar minha ult e correr mais rápido no mapa, velho. Mas não correu tanto assim, tá ligado? Não tá de boa. Não acontece. Ok, eu achei aqui. Se não, o Chaco. Ih. Será que eu fui embora, Chaco? Será que eu não fui? Não, não fui. E ele foi. Ah, é só guardar pela jungle deles. O Chaco tá bot side, né? Nossa, o Chaco entrou pra bot side. A gente não faz isso aqui, não. Bem free. Ah, ah. Meio pai ali que a... A Cunha apareceu na blow trinket, mano. Vou dar blow pro bot. Matar o vôlei, pô. O cara vai continuar puxando aqui, acredito eu, não? Não, ele voltou. Esse bicho correu demais, não? Esse catatau, velho? O que é isso, doidão? Tipo, eu não tenho lane pra ficar agora porque o top tá muito puxado, tá ligado? Tá muito deep. Tá muito lá atrás, velho. Eu não posso me expor daquele jeito ali do nada, entendeu? Aí a minha ideia era tentar matar o cara no bot. Mas a Queen já sai da base pingando, chorando? Em desespero? Pelo amor de Deus, velho. Chaco e Ivory tem um bot. Oxe, que ultimo foi essa, Jesus? Quero o cover aqui pra tirar essa ward. Morreu. Peguei a Jinx lá atrás. Nossa, eu não atravessei a parede, velho. Mano, eu não atravessei a parede com o meu E, velho. Eu joguei muito mal isso, cara. Caraca, mano. Matou o Chaco, pelo menos. Cara, eu joguei isso muito mal, velho. Eu acerto... Cara, o mais difícil eu fiz, que foi acertar a ult na Jinx lá atrás. Eu quase dei canela na ult. Só que eu não consegui atravessar a parede, mano. Tipo, ali naquele ponto, se a Jinx tomar a meia ult, a ult do Graves, ela só morre, tá ligado? O Graves tava a 16, tá muito forte. Mas eu mesmo não consegui chegar nela, velho. Eu joguei muito mal isso. Peguei essa topwatch. Última face do game, se pá. Se eles perderam essa face, a gente só dá GG. O ursinho da Coca-Cola fugindo aqui, esse fisco global. É, mano. O cara correu demais, pô. Querendo aquele bot ali. Vambora. O ruim, cara, é que nesse ponto aqui, eu parei de farmar tem um tempo, né, velho? Se eu tivesse farmando melhor, eu tinha mais gold. Que é meio triste. Nossa, você não saiu aqui ou o dragão, velho? Pizarro. Prazer o B do cara, pelo menos. Eu te voltei um minuto, então não tem tanto problema assim, ó. Eu vou arrumar o bot aqui tranquilamente. Em paz. Eu vou ter que voltar. Adeus Ione. Ela teve o Ignite também? É. Foi over no Ignite aqui. Mas, daquele jeito, né? Morreu. Três lá no mid. Inclusive, o vôlei. Eu vou continuar aqui. Eu acho que o Chaco vai estar por aqui, tá ligado? Não, ele tá lá. Tá. Eu não posso dar E aqui, tranquilamente. Se o Chaco não tivesse aparecendo lá, eu não podia dar E. Eu tinha que segurar meu 8, tá ligado? Porque caso eu desse... Tá, acho que é esquisita, não? Inovada. Mais... Esquisita. Inovada não. Inovadora, mas esquisita, mano. O Jarvan aperta Ult e Zones. Não, esse aqui é só bater na torre do bot e tá suave. Não pegou, véi. O Jarvan morreu ainda, véi. O Graves não tem mais Ult. A cena vai demorar pra nascer. O Jarvan morreu. Morreu. Matei. Nice. É GG, pô. É games? Que que é isso aqui, cara? Dá GG, doidão. Ô, seu Noia. Meu Deus, cara. Meu Deus, o cara deu recal. Mano, o Noia deu B. Não acredito nisso, véi. A gente joga pra dar GG e os caras querem dar B, guys. Pode isso, véi. Sei lá, coisa esquisita. Bom, o Shaco gastou o Ghost pra matar aqui agora. Falhou miseravelmente, né? E ainda consegui virar e matar ele. Se eu espero, mano, um pouco, eu consegui o tal cara e daí em seguida. Mas eu fiquei com medo dele chegar na range de auto-ataque e eu não consegui daí a tempo, tá ligado? Então eu preferi... Eu preferi... Fazer de um jeito meio feio, mas que funcionou, né? Eu consegui matar o cara. E tipo, como tava muito low ali já, eu não teria mais muita pressão de fazer porra nenhuma ali. Tá suave. Vambora. Mano do céu, tô impressionado ainda com esse cara, véi. O cara legit só foi embora, pô. Ao invés da GG. Tá bom. E tipo, era literalmente GG, tá ligado? Porque se o Yone chega melee no Graves na Queen, ele só mamava, véi. Bizarro. Bora um gajo, que é mais tanque e muito champion. Boa. Pegar o post do mid, já que o meu time inteiro foi bot side. É verdade, né? Você pode ligar o seu W também pra aplicar o dano no seu... Não sei o quê. Também tem esse detalhe. Cara, que incrível, não? Matamos o... O amigo lá e a cena foi formar o bot lá longe, véi. Vamos lá. Caralho. Ai, eu acho que eu fiquei batendo no clone do Chaco sem querer, mano. Quando eu tava apertando o meu E. Que paia. Mas relaxa, a cena tá lá, tá ligado? Tá de boas. Uau. Mais bad aqui. Acho que eu matei o clone do Chaco sem querer. Eu esqueço, mano, que nessa situação assim eu tenho que apertar S, tá ligado? Pra, tipo... Pra parar de bater mesmo e pra gente... Pra não matar o bicho, sei lá. Foi mais bad, se pá. Assim. Não sei se foi muito mais bad, né? Meu time não tá muito afim de jogar. A Queen quer dar B na hora de dar GG. E a C não tá afim de ficar... Olha isso. Esse lacra vai virar o quê? Cara, tipo assim... Se eu achar que essa Mejai vale ainda, eu faço Mejai. Porque se eu chegar em 10 stacks aqui, Mejai já vai valer mais a pena do que o 30 que eu quero fazer, tá ligado? Porque, tipo, olha o Tab, mano. Só a Jinx tem botas de MR. E ninguém tá fazendo resistência mágica. Pra mim, tá ligado? Então, tipo assim, eu dou muito dano no Vole. Eu praticamente boosto o Nautilus ainda. A Jinx nem se fala, tá ligado? Eu dou muito dano no Ione. Então, tipo, ainda assim é muito suave. Mas... Eu vou fazer Mejai logo, se for. Eu tô aqui mesmo na base. Qual é a coisa que eu vendo e me ver pra vender? Se eu faço, tipo, Lacre Negro aqui, seria ok até, tá ligado? Não seria ruim, não. Mas eu acho que Mejais com 10 stacks vai valer mais a pena. Então... Cara, o osso aqui, os caras tão com 2 em nível aberto agora. Eles vão farmar que não é desgraça. E a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Eu vou correr lá pro top. 4 minutos por qualquer objetivo. Então eu vou puxar pelo menos a única wave, a única lane que tem torre, tá ligado? Eu acho que é o mais condizente aqui nesse momento. Pra eu tentar abrir o terceiro nib e dar GG. Um stack diminuindo o canhão, véi. Pelo visto, para dar GG tem que ser eu e o Graves, né? Porque o resto não quer dar GG. Vambora. O ruim só é que eu perdi os meus stacks nesses throws aí, véi, que a gente foi dando. Nice. Menos 1 já, mano. Senna já gastou a ult, véi. Ah, precisava gastar a ult? Bom, eles só vão poder limpar uma lane por vez, tá ligado? Então tá suave. Meu Deus, a ult do Jarman, véi. Vem, vai, inib, galera. Vocês esqueceram do inibidor aqui, véi? Foi todo mundo pro Nex, vocês esqueceram do inibidor, véi. Mais 50 pro carry. Cara, que joguinho esquisito, hein? Sério. Que joguinho esquisito, mano. Os caras não querendo dar GG. Os caras morreram 9 vezes de Senna, bote, pingando, pingando, pingando os outros. Que desgraça é essa? Tá maluco. Tipo, eu acho que nesse game daqui, mano, foi muito sortudo de ser o único AP do time. E não só isso, né? Mas também foi muito sortudo dos caras do outro time não quererem nem ferrando... Caralho, quando já tinha que o único game, véi? Não quererem nem ferrando fazer MR, né? Então, tipo... Bizarro isso. Fui top prêmios do jogo por causa disso. Porque ninguém fez recença mágica lá. E, tipo... Mano, eu macetava o vôlei. O Nautilus, ele toma IK pra gente. Porque eu posso ligar o W, dar o Q nele e depois o L só morre, tá ligado? Doideira demais, mano. A Senna jogou bem mal, mano, eu acho. Tipo, 3-11. Acho que não era pra ela ter ficado 3-11 nesse jogo daqui, tá ligado? Tipo, tudo bem, tinha um Jarvan no bot de lado dela. Mas sei lá, eu sinto que era pro Jarvan ter ficado com 11 mortes durante boa parte do game. E não ela, tá ligado? Sei lá. Eu tive 28 participações ainda. Tipo, eu acho que participei muito bem no game. Eu tive mais participação do que a Senna. A própria Senna que tem o UG global, tá ligado? Bizarro, né? Bizarro. Foi um joguinho legal até, mano. Acho que, tipo... Esse jogo eu ter feito o Lutzen foi muito positivo, cara. Tudo bem que eles não fizeram MR. Então acabou calhando muito bem. Mas nesse game daqui, se eu tenho o X plus Cinturão, eu acho que eu não faria tanta coisa. Porque a minha mana acaba mais rápido. Eu não ia ter muita pressão de side. Seria melhor pra chegar na Jinx. Mas, tipo... Eu acho que o que mais me atrapalhou chegar na Jinx em algumas fights foi o UG do Jarvan. Então o X plus Cinturão não me dá muita coisa, tá ligado? E como o time dos caras era bem milizão fora Jinx, acho que o Lutzen acabou servindo melhor por conta do meu dano. Eu ativamente consegui causar muito mais dano do que eu causaria com o X plus Cinturão. O Cinturão, tipo, serve muito mais pra eu chegar num time que tem muita range, tá ligado? Então acho que foi uma parada boa, véi. Acho que eu não usei muito bem de mecânica do Fizz a mais, assim. De você dar E e flechar pra você dar o dano da queda em outro lugar. Tipo, não usei muito bem também o QR pra você dar o R durante o seu Q, que nem eu comentei. Que você consegue ter um cast mais rápido e o cara tem mais dificuldade pra ver, tá ligado? O bagulho chegando. Mas no geral foi um bom game, mano. Tá suave até, eu acho. É isso.